Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Viena Manutenção e devido a grande preocupação com saúde, né pessoal, resolvi falar sobre o filtro do ar-condicionado e achei interessante até o filtro do meu ar-condicionado, que é o Split Gris Eco Garden é um equipamento inverter e você vai ver que ele tem o filtro de equíntupla ação 5 filtros, pentafiltro, como é que é o nome? Sabe não? É isso aí pessoal, o filtro tem 5 ações de filtragem eu vou mostrar para vocês o que são cada uma dessas ações de filtragem bem, para abrir o seu aparelho só é levantar esse ponto e retirar o filtro eu vou passar informações importantes até para a limpeza do filtro, hein pessoal? bem, tem esse filtro aqui, tem este, esse aqui já é uma tela que já faz a filtragem tem essa também e olha só, tem também mais essas três aqui, mais essas três e eu vou falar agora particularmente a função de cada um filtro desse mas antes de falar a função, deixa eu deixar uma dica aqui pessoal quando for limpar o filtro, esse aqui, ele não é lavável pessoal você precisa retirar e caso você precise trocar tanto este filtro como estes aqui você precisa entrar em contato com o SAC da Gris que vai estar passando aqui nesse vídeo e também aqui embaixo para poder fazer a troca do seu elemento filtrante agora essa parte aqui, que você pode lavar, a dica importante é a seguinte quando você for jogar água, você joga água desse lado para lá pessoal e o importante é que essa água não pode ser superior a 45 graus agora vamos às informações dos elementos filtrantes bem, o primeiro tipo de filtro é este aqui pessoal essa pequena tela que você pode lavar, que elimina poeiras e impurezas do ar o segundo elemento de filtragem, que é esse aqui pessoal é o filtro de carvão ativado, elimina odores e captura poeira micóbrios e bactérias, prevenindo de reações alérgicas e elimina também cheiro de cigarro, animais e outros o terceiro tipo de filtro é esse verdinho aqui que já vem nesse filtro de tripla ação que é o filtro de chá verde o filtro com base de catequina extraída do chá verde que pode eliminar 95% dos agentes cancerinogênicos gêneros, pessoal vai estar na tela aí que não deu para falar, beleza? o quarto tipo de filtragem também vem nesse filtro de triplação que é este aqui, o filtro com íons de prata esse filtro atua na esterilização de 99% das bactérias eliminando a proliferação de mofo e odores indesejáveis e o quinto tipo de filtro, que é este azulzinho é o filtro antibactéria o filtro com material purificador com antibactericida bem, pessoal, e são esses os 5 tipos de filtros encontrados no equipamento EcoGarden da GRI lembrando, esse tipo de filtro e este aqui, ele não pode ser lavado pessoal, para você fazer a troca basta retirar e entrar em contato com o saque do fabricante da GRI que já se encontra no manual do cliente e no manual de instalação e é isso aí, pessoal como você viu, elimina até a quantidade de vírus e bactérias tem tanto filtro aqui que eu nem sabia para que existia ah, lembrando, aprendi a falar a palavra 95% dos agentes carcinogênicos já falei, certo? show? aprendi?